Olá a todos, o meu nome é Filipe e sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Mais Desporto, Mais Saúde em Casa. Hoje este vídeo dirige-se aos pais. Podem fazerem em casa com os vossos filhos, que é um jogo muito engraçado que nós costumamos fazer com eles também aqui nas escolas. Para isso vão precisar apenas de um cone, quem não tiver um cone, uma garrafa de água, qualquer objeto que tenham aí por casa que seja fácil de agarrar, está bem? E o objetivo é então uma pessoa estar de fora, imagino duas crianças a fazerem ou vocês fazerem com o vosso filho e estar alguém de fora a dar as indicações. E as indicações é só ir dando várias partes do corpo para eles irem tocando, como por exemplo mão na cabeça, mão no joelho, mão na barriga, irem dizendo várias partes para eles se lembrarem e irem tocando, ou seja, exige bastante concentração. E depois entramos aqui na parte da rapidez, porque quando vocês disserem mão no cone ou mão na garrafa, se tiverem a utilizar, eles têm que ser muito rápidos a ir agarrar então esse objeto. E a pessoa que for mais rápida a agarrar ganha então o jogo. Perceberam? Vamos lá experimentar? Mãos na cabeça, mãos no joelho, cone. Mãos no ombro, mãos na cabeça, trás das costas, na cabeça, cone. Mãos no ombro, no joelho, cone. E pronto, muito simples foi este o jogo de hoje, espero que experimenteem em casa e que se divirtam, é um jogo ótimo para fazerem iguais com os mais pequeninos. E também não se esqueçam de agora seguirmos na nossa nova página do Facebook do Mais Desporto Mais Saúde em Casa, onde tem exclusivamente os vídeos e dicas que vamos postando aqui ao longo da semana. Espero que gostem, um grande beijinho e até à próxima.